porque querem ver novamente uma pessoa séria, correta, administrando a nossa cidade. Neibraga, o primeiro mandato dele, a primeira participação política dele no Paraná foi como prefeito de Curitiba. Poucas pessoas lembram disso. E precisamos resgatar justamente, Ratinho, as pessoas que têm o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neibraga deu um pontapé, uma revolução na cidade, uma revolução no Estado. Essa nova revolução, essas novas ideias, com certeza serão por você levadas à frente em Curitiba. Eu desejo sucesso com muito carinho a todos vocês, candidatos a vereador, que votem no VIT, votem VIT, votem Ratinho, Júlio. Meus amigos, agora eu vou chamar aqui uma pessoa...